Bom, família, é o seguinte, estamos aqui, passando uma noite no nosso motorhome, né? E eu tive uma ideia muito boa. Galera, pega a minha piscina inflável. Vou lá pegar. Você tá melhor? Eu melhor, cara. Se não, vai tirar a soneca, mano. Não, tá zero. Ai, já dormiu a noite tanto. Pega a minha piscina e vem aqui. Vem aqui, Jack, também. Galera, eu vou fazer uma piscina flutuante, mano, aqui no Rio. Será que vai dar boa, mano? Se der boa, filho, nós vamos curtir demais. Só que esse colchão aqui, galera... Não, 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 não. Fudeu. Esse colchão aqui não tem aquele... Enchedor, né? Enchedor, mano. Então não vai dar certo. Deixa eu ver. Na boca não dá, né? Na boca não dá, né, mano? Tem que ter estômago pra isso. Tá, Edson, a minha ideia era fazer a piscina em cima desse colchão aqui. Não vai dar certo, né? Fazer em cima e na gada e na canhola? E se eu pegar a piscina e fazer ela flutuar ali? Será que dá certo? Não sei se dá. Nossa, é verdade. Ô, foda-se. Eu vou montar minha piscininha aqui e vou ficar de boa no laserzinho. Lex, pega a minha piscina lá, por favor. Ô, morto, traz a piscina. Mas você não quer ser incomodado? Não. Faz a piscina lá em cima, então. Lá em cima do caminhão, mas como é que eu vou mandar água? É, ah, verdade. Aí tem que ser um balde. Você alcança um balde aqui, mas imagina quantos... Pega o baldinho na cordinha e já era, mas não precisa dar água. Imagina quantos milhões de balde aí eu teria que estacionar o caminhão mais aqui, você consegue? Que eu já jogo a corda de lá de dentro, embaixo e puxo a água. Aí vai, aí rende. Pode ser, Edson? Consegue fazer? Acho que só tem que lavar que tá sujo. Eu vou fazer lá em cima do caminhão. Me arrumei. Vou fazer lá em cima do caminhão da piscina. Fala o seguinte, Edson, tem uma corda ali, né? Você teria que encostar aqui, Edson? Ó, aqui é de boa, dá pra vir com o caminhão certinho aqui, ó. Daí eu jogo o balde lá e é pau. Um fica me ajudando. Não sei, mas se não... Não, mas ó... Não sei se nós saímos daqui. Ah, pode crer. A grama é lisa, velho. Não, verdade? Não, mas será? Não, mas será? A grama é escorrega, se cair aqui a roda... Não, claro, se cair ali e fodeu, mas eu digo até aqui, Edson, ó. Até aqui é capaz de me deixar. A traseira até chegar na roda, Edson, tem um tempão, ó. Tá. Bom. Puta, lá em cima eu quero fazer, mano. Ó, dá pra fazer, mano. Vai então, do caminhão. Traz o caminhão aqui. Vai então, vai lá. Vai lá, Edson. A traseira vai ficar bem perto. Daí você mesmo, joga o balde aqui e pega... Eu mesmo. Vocês têm um monte de coisa pra fazer, né? É. Vocês têm um monte de coisa pra fazer. Então, eu vou fazer minha piscina. Você vai enchendo devagarinho. E depois, à noite, se quiserem subir lá pra... Ah, demorou, claro, né? Claro, ó, furou. Em cima do caminhão. Então vai, homem, pega lá. Não, ó, quando chegar aqui vocês falam. Tá, eu vou deixar no chinelo. Vai, Edson, joga a roda número dois aqui e a outra lá. Não, é muita grama, mano. Edson, vai por mim, Edson. Vou jogar aqui, ó. Ô, Edson. Aqui, ó. Confia. Se você jogar ali na areia, vai afundar. Se você for no meu balpite, a roda número dois, que é aquela lá aqui e a outra ali, Daí fechou. Não vai atolar. Agora, se você jogar essa roda aqui, ó, nesse buraco, esquece. Não puxa mais. Não puxa mais. Agora a roda tem que ficar aqui, ó, né? Que até é firme, mano, que não vai afundar. É isso aí. Que não vai afundar. Não, vai, vem. Só vem de lá, Edson. Pá, Edson. Galera, hoje a gente fez várias coisas. Fizemos esse símbolo do YouTube desse lado, do outro lado. Amanhã eu vou comprar tinta verde, já vamos pintar tudo aqui. Vamos passar a vape aqui. Ó os homens, cara. Puta merda. Não vai lascar, né, mano? Eu vou vazar, mano. Não? Você tem embo? Você tem embo? Ah, então é melhor você vazar. Então você vaza. Pega aqui. Aham. Melhor você vazar. Corre, 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 corre. Cheio de pior, mano. E agora, Jack? Agora ferrou. Ô, os homens de novo, mano. Meu, é sempre, né? Sempre assim, né, mano? Mas por que aqui não pode entrar, será? Eu não sei, mano. Nunca encheu o saco, né, de entrar aqui. Eu não sei, mano. Também não. Agora pega, pega a minha, a minha bolsinha lá. Olha lá, galera, a polícia. Deixa o Alex conversar lá. Aqui, ó. Estica aí a lona aqui. Aqui, ó. Eu acho que os caras vão dar uma mijada em nós agora. Estão dando mijada. Então, estica um pouquinho mais a lona aqui, pai. Então melou a piscina em cima, meu. Melou, né, dormi aqui. Esse aqui, ó, tá sujo. Aqui já não vai dar mais. Ô, assopre, assopre aí. Aqui, ó. A lateral, né? Tem um furinho, Alex. Não sei como é que furou isso aqui. Tem um... Tem um biquinho, né? Um bico. Ali, ó. Vamos se disfarçar aqui. Pode soprar aí. Tem que andar com uma bomba, né, mano? Esse tipo de coisa, né, cara? Melhor, né? A bombinha só faz assim e já era. Haja por mão agora. Nossa, é pesado? Vai, Alex. Parece que entrou água aqui dentro, né, mano? É pra caramba aqui, ó. Ô, e eu acho que esse aqui boia também, sabe? Mano, eu acho que esse aqui boia. Se esconde, cara. Se esconde, a polícia tá ali ainda. Tão ali ainda, cara. Se esconde. Tá aqui, pariu, mano. Não dá de eu sair, velho. Dá um zoom no máximo, editor. Não dá pra ver nada. Fica aí, cara. Caramba, velho. Fica aí. Jonathan, cuida ali pra mim, velho. Eu vou dar uma olhada. Eu vou dar uma... Fica aí. Meu Deus do céu, velho. Hum, tão ali, cara. Se ajuda, tá. Abre o caminho comigo. Olha por baixo pra ver se vocês tão vindo caminhando. Tão vindo? Eles tão ali, mano, com a bota. Olha ali. Onde é a bota? Olha lá, mano. Ali, ó. O Edson lá, ó. Já bota lá, ó. Do lado da roda, cara. Dá um zoom no máximo. A bota dele. Puta. Pariu. Puta, velho. Vocês viram aqui, fomeu, cara. Vocês viram aqui. Eles vão te levar preso, pô. Qual que é o B.O. que cê tem? Entra embaixo do caminhão, caralho. Não, não. A minha mochila no mato, cara. Tá. Puta. Ah, cara. É na tua mochila que dá os B.O. Que cê não me avisou, porra. Hã? Não, até de boa. Olha, como é que entrou a água dentro dessa barra? Será que é por causa do buraquinho? Será que não furou? Me mandaram a sair antes? Estão usando o máximo, editor. Me mandaram a sair? É, estou aqui a área ambiental. Tirar, então? O que você faz de dormir ali na rua? Na rua, né, agora? Podia fazer ali na rua, né? Eles foram embora, mano. Vamos tirar, então, o caminhão daqui. É, vamos ter que recorrer a mudança e partir pra outro lugar, né? Tá. Puta, cara. Os B.O. A gente, eles pegam o morto ali, cara. Corre pro mar, corre pro mar, cara. Vai pro mar, mergulha, cara. Eles tão vindo. Nossa, que doideira, velho. Pô, se eles aparecerem aí, tu vem aqui. Dá um zoom no máximo agora. Puta merda. Ai, ai. Mano, agora é feijão. Eles pegam o morto, e aí nós tá ferrados. Aqui, ó. Vamos, vamos, vamos levar pra dentro. Levar pra dentro. Dá um zoom no máximo, editor, agora, quando eu bater a câmera neles. Lá, ó. Dá um zoom no máximo, vai. Foro, foro embora. Tão virando a volta. Dá um zoom, editor. Aí, foro. Foro, pode sair dentro do rio. Pode sair, pode sair. Ufa, galera. Eu aguentei o pior. Ainda bem que eles não entram lá no... Dizem ele que tá cheio de pior na mochila, cara. Meu Deus. Por isso que ele não queria me dar aquela mochila. Ó, aquele dia. Vai, pega tua mochila lá pra nós ver. Jack, pega a mochila dele fazendo favor. Mano. Olha, mano. Se tu enfiar nós em ririnho enrascada... O que que vocês estão cochichando aí? Como é que tá a mochila? Mano, a polícia bateu aqui por causa de vocês, mano. Certeza. Pode pegar a mochila deles lá. Como é que tá a mochila, amor? Mas ela não tá na caatinga, cara. Como é que tá a mochila? Ô, torto, cadê a mochila? Não, não. Pega a mochila lá. Eu deixei lá nos ônibus, não. Cadê a mochila? Eu deixei nos ônibus, mano. Faz o favor. Precure pra mim. Pode virar aí que não tá aí. Então, não tá pra aí, mano. Vê se eu não tá atrás, embaixo do colchão. Cadê a mochila dele? Ontem ele não queria que eu peguei essa mochila. Eu deixei lá nos ônibus, velho. De jeito nenhum. Tá aqui. Não, vamos ver se tá lá fora. Não, não, não. Antes, faz um favor pra mim. Você revista aí. Tá. Revista bem aqui, antes. Na frente dele, ó. Ó, torto. Não, ó... Ó, nós não quer te... Segura ele, né? Segura ele. Ó, você vai pra jaula. Você vai pra jaula. Ó, não mexe, velho. Não mexe, não mexe. Ei, não tem nada, hein. Nossa, cara. Ontem ele não quis, mano, que eu pegasse. Olha, remédio, mano. Esse é a minha, velho. Esse é remédio. Não é minha, não, essa mochila aí. Olha aí, cara. Puta lá, merda. Tá andando com flor, mano. Ele tá andando com flor, mano. Bananinha. Bananinha. Da onde você achou isso aqui, cara? Mano, isso aqui é ilegal, velho. Orquídea? É de quem isso aqui? É dos moleques ali. Quem é eles? Eu não sei. Eles chegaram aí agora. Ele tá dizendo que isso aqui é de vocês. Olha ali, olha ali, ó. Esse é o quê, Jack? Olha só a B.O., mano. Cara, essa é da boa. Que isso aqui? Que isso aqui? Isso aí é flor. Puta lá, merda. Mas é deles, mano. Por causa disso? É de quem? Desses caras aqui? Pô, foi vocês chamarem a polícia pra nós. Olha do céu, olha aqui. Ele tá contrabandeando a aranha também. Mano, vocês chamaram a polícia pra nós. Não. Espera um pouquinho. Seja bem, homem, espera aí. Caiu, eu. Pega, pega lá. Pega a arsofa lá. Pega a arsofa. Pega, pega. Pega a arsofa. Vai, vai, vai. Segura. Vai, vai, mano. Cai. Segura, Alex. Segura, não deixem pegar as bikes. Eles caguetaram nós. Pega, Alex. Dá-lhe uma pancada na bike. Nossa. Deixa, deixa. Vazaram. Foi eles que chamaram a polícia pra nós. Vamos dar no pé. Vamos dar no pinote. Vamos dar no pinote. Vamos embora daqui. Edson. Fez o caminhão. Vamos embora daqui. Mano, foi eles que chamaram a polícia. Esse lá não é meu. Esse aqui é teu. Tava ali. Esse aqui é meu. Quem colocou na tua mochila aquilo lá, então? Foi os guris, mano. Tá lá na mochila. Isso aí não é meu, não. Mano do céu. Vamos embora daqui. Vamos vazar. Entra na gralha. Entra na gralha. Entra na gralha. Abre e bota eles lá dentro, animal. Meu Jesus amado. A polícia vier, cara. De novo. Entra, porra. Entra. Entra, Alex. Vai, Jota, Edson. Vamos, Edson. Vai, bota aí na cama. Fecha, fecha, fecha. Fecha, fecha, fecha. Fecha, fecha, fecha. Edson, vai na boléia que o Jack não tem carteira. Vai, Jack. Rápido, Jack. Entra, entra. Cadê o da boléia? Nossa senhora. Você viu que os dois tinham lá, mano? Ô, esse lugar aqui não dá pra vir mais. Eles chamaram a polícia pra nós. Certeza foi eles. Cara, certeza. Certeza. Meu Deus, vamos embora daqui. Tá doido, cara. Beto, fique esperto aí que os moleque estão aqui na frente. Pode jogar pedra no carro. Sim, mano. Ô, eu nunca tinha visto aqueles piazinhos na minha vida, cara. Debaixo do caminhão, cara. Debaixo do caminhão, ele saiu. Saíro pinado, mano. Sai devagarinho, amigo. Ele saiu de bike aqui, ó. Pode estar no mato aqui, ó. Então, se esconderam na catinha. Pode estar esperando nós. Ô, você espertadinha aí, tá doido, Beto. Chamaram a polícia pra nós. Perigo. Vai furar o caminhão com pedra de madeira, um negócio assim. Eu não conhecia ele, cara. Conhecia? Não conhecia. Pestinha, né? Sabe que é esses moleque, mano? Espera, Beto. Vamos jogar uma pedra aqui. Olha. Jogou pedra. Aonde? Ah, pedra aqui. Da onde, Beto? Da onde que veio? Não, não, não. Não para. Vai, vai, vai. Não, melhor não para. Não para, não para. Eles vão jogar mais pedra. Vai, 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 vai. Jogaram aonde, Beto? Vai, pina, pina, pina. Deu ali em cima do caminhão, parece. Mano, melhor pinar. Melhor pinar, Beto. Pina. Pina, pina, pina. Nossa senhora, mano. O que os homens falaram pra ti, Edson? Eles estavam atrás do torto? Falaram pra mim que estavam procurando um cabeludo. Ah, é o torto, mano. Ô, e eu, ô. Você viu no documento dele, mano? É ex-presidiário, desgamado. Mano, ele é ex-presidiário já faz tempo. Já é por aqui ou pra lá? Sai aí, Edson. Ô, ele é ex-presidiário, mano. Não tem como andar com o cara desse. O que que tá bem estranho, né? Já tá mandando, velho? Fazer o quê, né? Ô, mano, pelo amor de Deus, eu não vou andar mais com esse bicho, cara. É, mano. Eu acho que era melhor a gente voltar pra balneário e deixar ele lá, Alex. Ih, ó. Esse pãozinho não tá ali. Deixar esse pé em balneário, cara. Isso. É, deixar o torto em balneário. Mano, viajar com o ano não vai dar, não, velho. Tem um que vem pra mim pra nós isso, né? Vai pro balneário e vai parar. Vamos pro balneário, pra balneário, pra balneário. É top. Pensa no lugar, galera, que a gente perdeu de dormir hoje. Nossa, esse é o máximo, mano. Esse lugar aqui é o paraíso, pai. É praia pra tudo quanto é lado. Ali, ó, tem umas montanhas que dá pra nós ir visitar amanhã. Resumindo, cara, pro balneário de uma pessoa, a gente teve que acabar com o rolê. A gente presidiado, né, mano? Mano, eu só sei de uma coisa. Eu não ando com esse bicho mais, mano. Deixa ele no balneário, porque... Sabe o que acontece, mano? Quando ele sai daqui do balneário e some, eu acho que ele volta pra prisão, sabia? Eu acho que ele sai dele, sai dele. Eu acho que ele é boa, mano. Boa conduta, parada assim. Pra você pra eu não cair numa blitz agora com esse bicho, né, mano? Se tiver blitz ali na frente, nós estamos marcados. Se tiver blitz ali, cara. Que tempo. Se tiver blitz ali, né, mano?